Agora nós vamos falar sobre vendas no cartão de crédito. O dinheiro de plástico, como muitos chamam, já toma conta de quase todos os negócios brasileiros e é mais usado do que o dinheiro convencional. Mas as maquininhas desses cartões muitas vezes são aceitas somente em comércios fixos, como bares, lojas e lanchonetes. E na praia é muito difícil até mesmo o quiosque aceitar. Mas nas areias capixabas, a partir de agora é diferente. Pois você vai conhecer uma história de sucesso do Isaac, que é vendedor ambulante e ele aceita cartão de crédito. Sobre um sol forte, Isaac segue nas areias capixabas vendendo seus queijos para sustentar toda a sua família. E com a máquina de cartão de crédito e débito que fica pendurada no pescoço, ele chama a atenção por onde passa. E quem aprovou essa novidade aqui em Vila Velha é a família Aguilar, que é uma família que está visitando o Espírito Santo. Eles estão lá de BH. Nelson, você aprova então o cartãozinho de crédito na mão dos vendedores ambulantes? Claro, é uma iniciativa muito interessante, porque às vezes a gente vem à praia e fica assim, quanto que a gente vai trazer de dinheiro, quanto que a gente vai gastar. Aí o pessoal vai e chega com essa oportunidade da gente comprar, muito interessante. E o queixo é bom mesmo? Ou só para aparecer na televisão que você comprou? Ah não, vale a pena. Eu acho que o que ele está vendendo realmente, ele está fazendo uma propaganda boa e a gente aprova. E a família toda também aprova? Todos aprovamos, todos aprovamos. E além do queijo, também está aprovando aqui as praias capixabas? Bom demais, muito bom. E outra família que está curtindo as férias aqui no Espírito Santo, e que aprovou a maquininha que o Isaac anda vendendo seus queijos, é a família Emílio, lá de BH. Seu Antônio, a família inteira aprovou e o queijo é gostoso? Olha, o queijo, sem dúvida, né? O queijo mineiro não precisa falar nada sobre isso, não tem melhor. Agora, quanto ao cartão, isso é uma segurança para a gente, que a gente agora tem certeza que não precisa sair com dinheiro de papel, né? A célula em espécie, né? Para vir para a praia, porque antes você saía, tinha que guardar o dinheirinho, não poderia molhar. Agora, com o cartão, você pode entrar até no mar, com o cartãozinho, né? Com o dinheirinho plástico, não é verdade? É verdade. Aproveitando que o senhor está aqui nas areias capixabas, você está gostando da praia e está gostando também da receptividade dos capixabas? Olha, eu adoro. A família toda está gostando bastante da praia. Eu tive a ideia de colocar uma maquininha para passar cartão de crédito e cartão de débito para vender seus queijos. Começou vendo na televisão, a gente via as propagandas da Cielo, né? Que na roça, o cara chupando laranja, aí quando o cara estava saindo, o dono da roça disse que tinha que pagar, aí o moço disse que não tinha dinheiro, puxou um cartão de crédito, aí o moço da roça puxou uma maquinazinha de crédito, aí o cara teve que passar o cartão de crédito na máquina e eu comecei a correr atrás. Aí as vendas aumentaram agora com a maquininha, principalmente porque ela está no seu pescoço e por onde o Isaac passa é sucesso, todo mundo quer saber se funciona realmente. O pessoal às vezes compra nem tanto desacreditando da máquina, eles querem saber se realmente a máquina é real mesmo, se eu não estou brincando. Aí quando eles veem o nome, sai o nome lá com o CPF direitinho, endereço da minha casa, aí eles compram e eles aplaudem. Você está feliz da vida, está sustentando a família, as vendas aumentaram? É luxo, eu acho que melhorou aí uns 20% por causa da maquininha de crédito, as minhas vendas. É isso aí, como diz o próprio Isaac, é luxo. Você que tem alguma coisa, alguma ideia, é só você empreender, procurar coisas diferentes, ser criativo e claro, ser o bom vendedor. Que lição de empreendedorismo de um homem que não possui estudo, mas que desde muito cedo aprendeu a se virar e ganhar seu dinheiro com um trabalho honesto e sempre inovando. Então você sabe, você pode sempre inovar e ser um grande empreendedor e dono do seu próprio negócio.